Olá, meus amores, tudo bem, meninas? Hoje eu trago pra vocês a resenha da base, gente, da Dior, a Skin Forever, gente, Glow, que é essa base aqui, ó, muito linda, gente, a embalagem. Eu tô apaixonada, gente, na embalagem dessa base. Olha que lindo, gente. Tem uma tampa aqui, ela tem, né, gente, o pump pra você, né, apertar, sair o produto. E essa base, assim, gente, ela é muito incrível, eu tô adorando. Lembrando, gente, que essa base aqui, ela é Glow, tá? Tem a versão mate também. A versão mate eu tenho. Eu gostei tanto, gente, que eu acabei pedindo, né, meu marido de presente de Natal do ano passado, né? Só que dessa vez eu pedi a Glow, gente, porque vocês sabem, eu tenho a pele madura, então eu tô em busca, gente, de base, assim, que não deixa, né, A minha pele tão matificada, porque eu tô com a pele mista pra oleosa, a minha pele, ela tá oleosa, assim, na zona T e aqui nas extremidades ela tá seca. Então, assim, como o tempo agora tá mais friozinho, eu procuro usar esse tipo de base, porque a gente toma muito banho quente, né, então a pele fica já com a tendência de ir mais seca, né, mais ressecada. Então essa base é ótima, gente, pra quem tem pele seca, lembrando, tá? E quem tem pele oleosa, gente, vai tá gostando mais da mate. Ela tá, gente, disponível na Sephora pra vender aqui do Brasil, só que veio, gente, só 10 tons aqui pro Brasil, mas na verdade ela tem 24 cores e ela tem no subtom quente, no subtom frio e no subtom neutro. A minha é 3,N, que é no tom neutro. Eu achei que essa cor neutra ia ficar boa pra mim, só, gente, que ela ficou um pouquinho cinza, então eu tenho que adaptar ela. Eu coloco um pouquinho de diluidor, né, da Dalla Makeup na cor amarela, que não é diluidor, gente, é um pigmento que eu tenho, ele salva muito das minhas bases e eu vou ler, gente, um pouquinho aqui pra vocês o que fala dessa base, né, que ela é uma base de tratamento, conforme você vai usando, gente, ela ajuda, né, a fechar os poros. É uma base luminosa que dura 24 horas na pele, pra uma pele perfeita e homogênea. Deixa os poros disfarçados, ela oferece um acabamento luminoso para um acabamento mate. Não entendi muito. Gente, essa proposta é que falou, né, é uma base aveludada na pele, protege das agressões, né, exteriores e dos agressões dos raios, né, UVA e UVB, e ela tem, gente, FPS 35 PA mais, mais, mais. Então, ela tá custando, gente, na Sephora, essa base hoje que eu vi, ela tá custando 325. Eu acho que ela aumentou muito, gente, muito essa base, porque eu lembro quando meu marido comprou, ela custava 275. Então, as coisas na Sephora, eu achei que deu uma aumentada bem alto nos produtos. Eu lembro que quando eu ganhei a mate, eu fui lá, né, entrei pra pesquisar sobre a base, né, pra me ler. E eu vi que o preço, gente, na época era esse, agora aumentou, né. E eu vou ler mais um pouquinho aqui, gente, o que que o site diz, né. Sua fórmula tem extrato do amor perfeito, que contribui para preservar a pele da desidratação e suavizar a pele, né. Com extrato protetor de frutos de rosa, o ingrediente estrela da Dior há anos. Contribui para preservar a qualidade da pele, das agressões, né, exteriores. Reduz o aparecimento de pó dilatado ao longo da aplicação, conforme você vai usando, vai diminuindo, né, os poros. Porque conforme a gente vai ficando com a pele mais madura, gente, os poros parece que vai ficando mais dilatado. Ela deixa uma textura, né, com o tempo de pele parecendo mais refinada. A Dior Skin Forever Glow adapta-se a todos os tons de pele. Recomenda-se aplicar, né, gente, um hidratante antes, tá. Que tá falando aqui que é pra usar um hidratante antes da pele, antes de aplicar a base na pele. Para uma cobertura totalmente uniforme sobre o rosto, pode ser utilizado pincel ou esponjinha. Gente, que essa base é uma base de média, né, pra leve. Ela não é alta, mas você pode construir camada, gente. Eu achei que ela ficou ótima na minha pele, que eu amo uma coberturinha de média pra alta. Eu não gosto de base levinha. E a gente tá investindo nessa base porque ela tem várias tecnologias, né, pra tratamento. Eu prefiro pagar mais caro em produtos de pele, gente, porque é um produto que vai ter, né, o primeiro contato ali com a sua pele. E como ela falou, né, gente, vai tratando a pele, né. Ela tem várias componentes, né, gente, várias tecnologias aqui dentro desse potinho, né. Parece que tem ouro, né, gente, por causa do preço. Meus amores, fica de olho que na Cefra sempre tem cupom de desconto aí. A primeira compra tem 10%. Ou, às vezes, também tem alguns cupons que a gente coloca, né, que dá desconto até de 20%. Eu já comprei produto lá na Cefra até com 20% de desconto. Então, eu acho que vale a pena, gente, porque vem 30ml de produto. Não é uma base que vai acabar rápido, né. A gente demora bastante pra estar usando esse produto. E, além disso, gente, é um tratamento pra pele, né. Então, assim, eu não me arrependi de ter comprado, né, de ter pedido de presente pro meu marido. Claro, né, não me arrependi. Porque é uma base, assim, que eu amo, gente. Todas as bases da Dior, eu amo. Eu acho maravilhosa todas as bases, já que eu já testei da Dior. Acho que eu já testei umas 3, 4 bases da Dior. E, assim, eu sou extremamente apaixonada pela marca, pela qualidade, né, que a base entrega. Então, agora, meus amores, eu vou aplicar, né, na pele pra vocês verem, né, o resultado. E depois eu volto pra falar mais um pouquinho sobre a base com você. E aí, meus amores, aqui é a finalização, gente, da pele, ó. Com duas camadas, tá, gente? Eu usei 4 pumps. Eu usei 3, né, da primeira aplicação. Depois eu botei mais um pump pra uma gota desse minha cor perfeita aqui no subtom amarelo. Porque, como eu comprei na cor, né, 3,5N neutra, ela ficou um pouquinho cinza pra mim. Então, eu consigo, gente, consertar muita base minha com esse produto aqui. Praticamente, as bases que não ficam, né, no meu tom de certinho, eu consigo consertar com esse produto aqui. Então, ele salva muito as minhas bases, tá, gente? Lembrando que ele tem 3 tons, né, esse produto, eu tenho os 3, só que o que eu mais uso é o amarelo. Então, assim, gente, eu achei que a cor ficou ótimo, tá vendo? Não cobriu totalmente o meu melasma, gente. Tá bem aqui assim, ó. Mas ele tá bem controlado. É uma base que eu uso mais, gente, assim, quando o tempo tá frio, no inverno. Eu não uso esse tipo de base no verão, né? Teria que ser a mate pra mim usar no verão. Então, como agora o tempo tá esfriando, é uma base, assim, que eu coloco, né, pra uso. E acabo consertando com isso aqui. Então, achei que ficou ótimo. Agora eu vou aplicar, né, um corretivo, vou finalizar a pele e venho aqui dar minhas considerações finais pra vocês. Já volto. E, meus amores, voltei aqui, gente, depois de 3 horas, né, com a base vindo aqui, né, minhas considerações finais da base. E como vocês veem, gente, ela é uma base meio luminosa, né? Ela tem um glow, né, como fala, ó. Não deixa aquela pele muito oleosa. Minha pele não tá oleosa. Tá bem controlada pra 3 horas de base. Gostei bastante, gente. Ponto positivo aí pra essa base. Vou fazer aqui com vocês o testezinho, né. Depois de 3 horas, se ela produz muito óleo, né. Lembrando, gente, que a minha pele é mista pra oleosa. Então, vou fazer o teste aqui, ó, na testa, na zona T, né, do meu rosto. Depois de 3 horas com a base. E olha, gente, sai um pouquinho de óleo sim, tá? Fazer aqui, né, nessa parte aqui da zona T. Olha, meus amores, lembrando, gente, que eu não selei essa base, tá? Esqueci de passar aqui no queixo, né, que é onde mais eu produzo oleosidade. E o resultado ficou assim, ó. Continuaria tranquilamente com essa base, né, que ela promete 24 horas de duração. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês que ela não tem cheiro, tá? Ela não tem cheiro de nada. Ela é uma base que continua, né, o seu rosto hidratado. Ela continua hidratando. E como ela tem FPS, né, 35 mais, mais. Ela dá uma proteção aí muito boa, né, pra pele durante o dia, né. Quem vai usar ela durante o dia. Eu recomendo, gente, usar ela também durante a noite. Que ela é uma base muito boa. Deixou a minha pele assim, né, sequinha aqui nessas partes. Não ficou aquela pele oleosa. Ela tem um glow bem natural, bem bonito. E não deixou, né, aquele aspecto reboco, rebocão, né. De base alta. Porque ela é de leve pra média. Então você pode estar construindo camadas. E, gente, tá super aprovada essa base. Gostei bastante. Lembrando, tá, meus amores, que eu tenho a pele de mista oleosa. Eu só uso mais essa base, gente, no inverno. Não usei ela no verão. Não testei ela no verão, tá? Eu tô usando agora. Comecei a usar ela agora, né. Com o tempo, assim, mais friozinho, mais ameno. Eu acho, meus amores, aí quando chegar o inverno mesmo. Ela vai ficar mais bonita ainda na pele. E gostei bastante dela, gente. Super recomendo. Tá super aprovada. Quem tem pele madura aí vai tá amando, né, gente. Eu já tô aí na casa dos 40, né. Então, assim, é uma base que me atende super bem pro dia a dia, tá. Lembrando que eu gosto, né, gente, de um reboquinho. Mas agora, como a gente não tá saindo tanto, né, então a pele, quanto mais natural, mais bonita fica. E quem se interessou, gente, ela tá disponível na Sephora pra vender, como eu falei pra vocês. Só que ela só tem 10 tons, tá, na Sephora. Eu acho que não vai atender muita gente. Lá fora tem 24 cores. Se você tiver a oportunidade aí, gente, de estar viajando, de ter alguém que mora lá fora, encomendar, né, com lojinhas de importado, você vai acertar melhor no seu tom. Tipo, no fundo, né, gente, porque ela tem fundo neutro, fundo quente e o fundo frio. Então, vai ser mais fácil se você comprar em lojinha de importado. Porque aqui no Brasil, realmente, é na sorte. Ou você vai na loja, né, gente, testa aí na sua pele, né, pede a moça pra testar. Fica aí o dia inteiro com ela na pele, pensa e depois volta, né, gente. Porque ela é um investimento bem alto, essa base, né, 325 aí é muita grana pra uma base. Então, é pra quem procura, gente, realmente uma base aí com tratamento, com tecnologia. Lembrando, né, gente, que a gente tá falando da base, né, da Dior. É uma base, assim, maravilhosa, né. Não tem nem muito o que falar da marca, porque a marca tem muitos produtos maravilhosos. Eles investem muito em tecnologia, né, em skincare também no produto. E, assim, eu sou super fã da marca. Amo demais, gente. E foi esse, meus amores, a resenha. Minha opinião sincera sobre a base. Tá bom? Se vocês querem resenha, gente, da base mate também, da Dior, vocês comentem aqui abaixo que eu tenho e eu trago pra vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo, meninas. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!